Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo de aventura solo aqui no canal do FenixDaw. Vamos voltar para a maldição de Naxxaramas e da continuidade, né? As nossas batalhas no heróico, no distrito da peste contra o... Heigan mandou avisar que ele promete não matar você, se você não usar nenhum card contra ele. É difícil, vamos ver aqui o poder. O Erupção, ele causa 3 de dano aos lacais inimigos que estiver mais à esquerda. Então ele sempre vai dar 3 de porrada no carinha à esquerda, né? Ok, eu tenho um deck aqui de bruxo. Por que não, né? Já que a gente da última vez usou o mal, não estou tendo uma mudança aqui nas classes que a gente está utilizando, né? A gente pode ter uma variedade. Vamos lá tentar vencer esse safado. Heigan o sujo. Olha que sacanagem, já começa com isso na mesa, né? O bom é que ele meio que usa alguns demônios, né? Então o Pacto Sacrificial vai ser ótimo pra gente. O Berserk vai ser perfeito, né? O Berserk vai tomar porrada, vai ficar mais forte, vai tomar porrada, vai ficar mais forte. Olha só que beleza. O Ovo também é outra carta que cai muito bem aqui, porque ele dá esse golpe de erupção aqui. Tira 3 de dano, vai estourar o Ovo. E assim vai, né? Isso aqui é um demônio? Não, não é um demônio. Nossa, tá foda, hein? Vai começar assim, brinco. Não tem graça, né? Olha quanta energia ele já me tirou de uma vez só. Pode tomar no rabo. Vamos ver se vai dar merda ou não vai? Vamos ver. Hum, o que foi bom? Isso, estou nessa bosta. Ah, sacanagem. Eu não posso nem bater em nenhum deles. Roubado! Roubado! Eu vou acertar esse aqui, ó. Legal, é que se eu bater aqui agora, esse aqui vai morrer. Porque ele vai ficar com 3 de energia. Mas é o Vida, é o Vida. Não posso fazer nada. Uma gosma ácida do pântano. Tá difícil? Tá difícil. Tá difícil pra caraca. Vamos de aranha, então? Aranha e compra de carta, né? Mais uma lé. As aranhas são boas, porque elas vão estourar e vai ficar aquela porcaria com as aranhas 1, né? Não é bom não bater... Não usar elas. Eu gosto da ideia de meter o Berserk Guru baixo aqui. Pelo menos meter o Berserk Guru baixo aqui. Já é uma boa fazer isso? Não sei. Eu acho que sim, hein? Não, não, não. Não, ainda não. Vamos segurar mais um pouco. Vamos deixar o Berserk aqui. Ele não vai matar o Berserk mesmo? Ele vai deixar ele mais forte aqui. Que não mata... Ah, não. Filha da puta. Olha isso. Maldade! Tá morto já. Não valeu isso aí. Vamos fazer o quê? Vamos bater isso aqui, né? Mas não adianta nada. Não adianta nada. Vamos tentar se manter vivo. Né? É o que tem pra hoje. Tem que tentar se manter vivo. Não adianta. Porque ele vai tirar 5... Isso aqui não segura nada. Nada, nada, nada. Tá boa já. Ó. Estou por 1. Você vê que ele é um chefe realmente... Enjoado, né? Escudos, cartas com investida... Não adianta. Não tem nada que eu consiga atacar. O que vai segurar esses bichos agora? Vamos, vamos passar. Vamos passar o túnel então? Vamos lá. Vamos tentar de novo mais uma vez. Olha o gago. Ah, boa, hein? Deixei essa carta aqui. Ele vai tomar dano, vai se recuperar. Vai tomar dano, vai se recuperar. Beleza. Vamos pensar nisso aí pro próximo. Isso aqui que é zoado, cara. O cara começar com a carta na mão muito escrota. Não, eu vou deixar aqui o ovo. Né? O poder do esmagador agora não vai ser bom. O drin na vida pode ser bom? Não, agora, né? Agora não. Vamos tentar botar uns lacai na mesa pra tentar combater eles. Porque agora... Seria bom a aranha. Seria bom o litopele. Esse tipo de coisa. Técnico de controle mental é ótimo. Técnico de controle mental é bom. Técnico de controle mental é bom. Técnico de controle mental é bom. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, vai tomar no rabo Eu acredito que é Tá difícil Tá difícil Você acha que está seguro aqui? Sua alma será minha Você acha que está seguro aqui? Vamos ver Eu não quero esse aqui, eu não quero esse aqui Eu quero gárgula sim Gárgula vai nos ajudar Ah, mas que bosta, hein, véi Mas que bosta, hein Bom, qual a importância do gárgula litopele nessa luta? Por enquanto nada Olha o outro gárgula Esse é muito bom Porque o gárgula Ele, a medida que ele vai tomando dano Ele se recupera Ele vai se recuperando Todo turno no início do turno, né? Então no início do turno ele se recupera Toma atrás de dano Ele meio que é a nossa barreira aqui, né? Vamos ver se isso funciona Eu vou matar esse aqui agora E vou jogar o gárgula na mesa E tchau pra você aqui Ainda recupero a energia Olha que beleza Jogar contra deck de demônio Reparem Ele se mantém vivo Se ele não jogar uma bola de fogo nesse aqui O que ele fez, filho da puta Jogou demônio lá com a farda Tá bom, não tem problema E foi assim A gente bota o ovo e bota as duas aranhas E ainda assim é uma Porque Por que colocar isso? Porque vai estourar agora Ó, ele bateu Beleza, botou o 5x7 na mesa Bateu na minha cara Não tem problema A gente vai conseguir trocar isso aqui Nossa, vai ser muito bom isso Reparem, eu vou fazer isso aqui agora Vou dar um poder esmagador Se eu der um poder esmagador Vai pra 5 5 você não mata Então vamos ter que usar realmente Nossa Bichando aqui Beleza, deixa eu ver E a gente tem cartas boas agora, né? Deixa eu pensar Eu vou ver se eu consigo no próximo turno eliminar esse bicho aqui Então eu realmente vou abrir as aranhas Eu pego Olha só A aranha morre no próximo turno Ele recupera energia Isso é ótimo pra gente Vou meter um escudo divino aqui agora Vou meter um escudo divino aqui, ó Ele vai ter que bater, ele vai bater Não adianta que ele vai bater E não vai matar É, vai ser isso mesmo Vou fazer isso aqui E agora eu estou conseguindo ver agora mais chance Porque ele gastou muita carta Eu só tenho 3 cartas agora, né? As duas cartas dele Que entra batendo Se foram Ah, não, 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 não Pensei que era uma magia mais forte Olha só que beleza, hein? Ele vai bater com os dois aqui agora? Ó, bateu Puxou outro demônio Não tem problema Hummm Agora complica um pouco Pera, acho que complica não Porque se a gente bater com isso aqui A gente vai pra duas... Ele não morre Olha só que legal Não vai morrer Vai se manter vivo E a gente continua batendo na cara dele Tá bom Graças ao vento bravo, né? Que... Tirou a possibilidade da morte aqui Nosso bichinho Bom, vai jogar outro bicho na mesa aqui agora Ó, diabrete Caraca, tá muito boa essa sequência, cara Ainda tô tomando dano Tá ótimo isso Vamos poder se curar no próximo turno Tá, beleza Vamos lá, vamos drenar aqui Dois de dano esse aqui Vamos botar aqui, vamos botar esse aqui aqui Que aí segura ele Esse aqui é melhor morrer primeiro, né? A gente segura esse aqui É E mete porrada na cara Olha só Olha que beleza Cara, a chave desse deck É esse... Gárgula, cara Ah, ele matou minha... Minha chave do deck, né? Tem problema, a gente bota o guru baixo aqui agora Vai ser maneiro isso também Depois do guru baixo vai entrar o nosso ovo neurubiano Depois do ovo neurubiano vai entrar as nossas rastejantes A gente mata esse aqui Pô, são... Doze de dano na cara, né, velho Ele não vai poder fazer muito ou vai? Não sei Bom, tem aquela magia dele que ele tira dois de energia e invoca um demônio, né? A ruína, então... Vamos tentar manter o controle aqui Eu não lembro se ele tem alguma magia que ele, né? Destrói a porta... Nossa, agora o guru baixo vai crescer Vai, guru baixo Ele não jogou nada É nossa? É nossa já? Acho que é, hein? Vamos ver Que beleza É isso, olha aí O rei gan Não era tão difícil assim Mas... Como eu falei Eu acho que a chave desse deck é o gago ali Topele no início ali, cara Segurando Mas é isso, galera Fechamos mais um pedaço aqui do Distrito da Peste, né? Reagan pro saco E no próximo a gente vai enfrentar o Low Tab, né? Nosso Repugnas Então fiquem ligados aí Que em breve a gente tem mais um vídeo De aventuras solo em Curse of Naxarama No modo heroico Se vocês curtiram, deixem o like aí E até o próximo vídeo Até mais! E esse vídeo é um oferecimento dos nossos patrões Seja um patrão do Fênix Dau em Patreon.com.br Fênix Dau Fênix Dau